Vamos agradecer Por tudo que fizeste a mim Não merecedor Mas demonstrastes o teu amor por mim As vozes de milhão de anjos Não expressam a minha gratidão Tudo que sou E o que almejo ser Eu devo a ti Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Por tudo que fez por mim Com teu sangue lavou-me Teu poder restaurou-me Adeus, seja glória Para sempre Amém Quero viver Para ti Tua vontade Obedecer E se o aplauso Eu receberei Eu receberei No calvário irei Me gloriar Com teu sangue Que lavou-me Teu poder restaurou-me Adeus, seja glória Para sempre Adeus Canta comigo, todo mundo Adeus Adeus Seja glória Seja glória Por tudo que fez por nós Com Teu sangue, Teu poder, restaurou-me Adeus para sempre Amém 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 Amém